Bem, aqui para vocês o intervalo da notícia. Eu estou aqui ao lado do seu Heron, ele que é do SEBRAE, também esteve presente nesse seminário. Como que o senhor vê essa importância desta parceria entre SEBRAE, Prefeitura e também o empresário em geral, e estando presente aí neste seminário, praticamente a Câmara lotada? Olha, esses eventos, eles são muito importantes, porque reúnem a vontade do município, as instituições financeiras que dispõem dos recursos para os empresários implementarem seus sonhos, seus projetos, seus ideais, e do outro lado, como implementar isso? Não basta querer pegar o dinheiro, o dinheiro é muito parecido com o remédio. A dose certa, ele cura o paciente e melhora as condições do município e todo mundo progride. Em doses maiores, ele pode machucar o paciente. Em doses menores, também não faz o efeito desejado e cria dificuldades. Por isso, conversar claramente, aonde que o município pode ajudar, aonde que a sala do empreendedor pode ajudar, aonde que o município tem aparelhos para ajudar, e aonde as instituições financeiras, e quais linhas elas têm para nos ajudar, isso foi essa aproximação de auditório lotado, que a gente ficou muito feliz. E exatamente num dia onde também recebe uma comitiva internacional que vem aproximar negócios aqui. Então, foi uma união muito feliz do município de Prudentópolis nessa noite. E, como o senhor mesmo falou, bem certo no dia, então, essa é uma comitiva de empresários de diversos ramos que vieram também aí criar esse ano entre Prudentópolis e também o Paraná, o Brasil com a Ucrânia. Exatamente. Você vê que é dessas conversas que, se essas pessoas atravessam o Atlântico, vêm aqui nos visitar, claro que temos os laços e as raízes da mesma origem, mas mais do que isso, as pessoas não estão passeando, elas estão vindo buscar oportunidades. Essa aqui é uma terra de oportunidades, tem muitas oportunidades. O Brasil é uma terra de muitas oportunidades. E os empresários estão mostrando isso, essa pujante cidade, vindo aí uma comitiva que é quase uma cidade igual a Curitiba, lá na Ucrânia. E cheio de empresários, grande conhecimento, cabedal e capital para poder expandir seus negócios. E todo negócio tem que ser ganha-ganha, tem que ser bom para eles, tem que ser bom para nós. Quando você consegue fazer esse elo e colocar isso na balança, os negócios prosperam. E é isso que a gente está sentindo nessa noite. Provavelmente, belos negócios deverão prosperar. Como também o senhor falou, já no início, às vezes o empresário hoje não teve presente, mas às vezes pode estar ouvindo essa entrevista, está interessado. Como o senhor já falou, alguns elos aí dessa ligação empresário com o SEBRAE. É importante, realmente, é importante também que o próprio empresário procure isso para que seja beneficiado também, caso ele não esteja presente hoje aqui. É verdade. Você tem um sonho, tem um projeto, tem uma ideia, quer implementar ela? Procure a sala do empreendedor. A sala do empreendedor tem muitas ferramentas boas para ajudar. Parcerias, incubadora, tecnologia, financiamento, orientação, sócios, garantias. Hoje nós temos aqui também, nessa noite, a Sociedade Garantidora de Créditos. Se eu não tenho garantia, eu estou começando, eu não tenho quase capital, não tenho imóveis, mas se eu tenho uma boa ideia, eu posso pegar garantias de uma agência de fomento, como a Sociedade Garantidora. Então, você vê quantas ferramentas ótimas, não fique aí escondido com a sua ideia, segurando ela. Se é o momento dela nascer, venha para a sala do empreendedor que a gente vai te ajudar. Você vai implementar seu sonho e a cidade vai agradecer o Estado, o país. Ou aquele que quer se entrar, que é um microempreendedor também, que é uma opção a mais também. Aliás, você, parabéns por lembrar exatamente isso. Hoje o Brasil, já de algum tempo, ele criou o microempreendedor individual. E essa é a primeira porta. Eu estimulo muito os pequenos empresários que comecem por aí. Você paga pouquíssimo imposto, você está protegido, você tem todas as ferramentas para começar a tua caminhada empresarial, com o menor risco possível. E a sala do empreendedor está em condições de te dar todo o suporte para você transformar teu sonho em uma realidade. Falando do SEBRAA em relação a esse seminário. Para o Intervalo da Notícia, reporte Hélio Corrute. Intervalo da Notícia. Aqui as informações têm credibilidade e imparcialidade. Anuncia aqui e seja nosso parceiro.